O javali é um animal exótico da fauna brasileira, sendo considerado uma espécie invasora e vive livre na natureza, encontrando condições ambientais favoráveis semelhante à europeia de onde veio. Eles proliferam e se reproduzem aleatoriamente, cruzando com o porco doméstico, dando origem a híbridos asselvajados, que é o chamado javaporco. Acontece que estes animais causam grandes destruições em fazendas pelo Brasil, pelas lavouras e também ataques em pessoas. E o pior é que o seu controle está longe de ser alcançado. Um vídeo viralizou há algum tempo e muitos imaginaram que fossem javalis cercando uma casa, mas na verdade são um bando de porcos do mato, invadindo a sede de uma fazenda no sul do país. E o número de animais impressionam. Diz aí, como você reagiria vendo dezenas ou centenas destes animais entrando no seu sítio ou no seu quintal? O que aconteceu com eles para vir fazer isso? Ah, vai! Tem que dar no nariz, meu irmão, não, não, não. Esse sim, você morreu. Olha o meu atraso! Entra dentro da casa aqui, está ali? É, eles não pulam, né? Um já foi. Acabou a bala. Acabou as balas. Tem mais uma? Eu tenho mais uma. Agora nós vamos embora, matar uma e nós vamos embora. A 36 está lá no barracão. Que fedor? Facilita, pô. Estão revoltados com a natureza. Não tem nem um machado aí. É só um. Você pega, você pega. Entra lá dentro do quadrinho, ô. Dá uma fichada no quadrinho. Tá louco aqui, ó. Que facilita. É uma navalha, ô. Rapaz, olha aí. Já tem uns 200. Ah, aquele lá está morrendo, santo. Ele vai morrer. Se tivesse o porteiro, dava fechar aí dentro. A outra espingaia já está lá no barracão. Eles vão voltar. O que ele está fazendo? Não vai matar mesmo? Rapaz, se tivesse comido, eu ia buscar outro, hein? Eu nunca tinha feito isso, né? Eles não têm medo. Vai ser ali um tiro nele, ó. Esse aí está ferido. Cadê os cachorros, hein? Será que... Ah, mas sumiram. Não são trouxas? Você está ficando louco, ô. Se a gente não tivesse lá, vai pegar o trator e metia por cima, né? Vou lá pegar o que tem lá. Cuidado, vão atrás de você. Aí estão indo. Ah, vai para cá. Ah! Ah! Já compartilhem este vídeo com seus amigos e familiares, que podem correr o risco de passarem por este aperto. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre este assunto. Por hoje é isso, moçada. Um abraço a todos e fiquem com Deus.